Isso vai dar dor de barriga. Não dói nada. Viram meu tio? Ele está no ateliê. Como todo bom artista, não? Tire a mão daí. Está uma delícia. Ele estragou a massa. O que foi? Estou só esperando para ouvir o que você vai falar do rapaz. E o que eu vou falar? Como se eu falasse dos outros. Não, nem um pouco. A senhorita ouviu que eu melhorei no dedilhado? Ouvi, sim. Nós precisamos conversar. O que foi? Vem aqui. Aconteceu alguma coisa? Você ama muito o seu pai, não é? Mas que pergunta é essa? Você quer que ele seja sempre feliz, não quer? Por que estava trancada? Eu não sei. Eu não percebi. Desculpe. Poderia jurar que o senhor esconde alguma coisa aqui. Eu não consigo esconder nada de você. Jamais. O que é isso? Trabalho? É uma situação especial. Especial como?